Tá piscando, tá gravando, Diogo MT-07 Vamos voltar ali pro encontro ali, encontrei um parceria lá de... Como é que é o nome mesmo onde tu mora? Uruçanga, Santa Catarina Fazendo umas filmagens aí com uma GSX 650F Ah, essa tá bonita hein cara Show de bola essa moto aí Vamos ver o ronco da bicha aqui Haha, show de bola aí ó pessoal Capilota é bucha tia, só traz coisa boa pra vocês Parceria, vamos lá no encontro agora lá Vê como é que tá o... fazer barulho lá Dá uma banta A MT também berra né cara, vai atrás Aí Gurizada, hoje é o dia da gurizada louca aqui cara Show de bola aí ó Cara lá de Santa Catarina aí ó Vem ó Vem lá uma bandinha aí em Torres Vem lá ver como é que tá o encontro dos motoqueiros malucos aqui É nóis Então que vamos Parece que soltaram a manhada de boi aí Vamos parar mais de vir carro agora Decidiram passar tudo aqui agora GS Essa é máquina Ah, essa cor aí é muito linda essa moto aí cara Show de bola Taca ali o pau Marco velho Vamo que vamo É palma GS É palma GS Eu já tenho aqui Eu já tenho, eu já tenho Eu já tô liberado do encontro Ó, já tem uns quantos aí cara Galera Galera já tá Já tá chegando aí Devagarinho tá chegando Tá chegando Galera já tá Galera já tá Galera já tá Galera já tá Só as naves, só as naves. Aê, show de bola aí, ó. Lá vem o parceria lá. Vou fazer outros vídeos aí, galera. Até o próximo vídeo. Capiroto da MT. É nóis.